Agora sim as provas do concurso nacional unificado serão aplicadas neste domingo, dia 18 de agosto, e os candidatos precisam estar atentos ao que devem e não devem levar, assim como entender a logística das avaliações que acontecem nos turnos da manhã e da tarde. Mas a Natália Carvalho tem mais informação sobre isso, não é Natália Carvalho? Boa noite, boa terça-feira. Tem dica importante para quem vai fazer essa prova, que é uma das mais aguardadas dos últimos meses? É verdade, Bia, muita pressão e expectativa em torno do CNU, esse concurso nacional. Ao todo estão sendo ofertadas 6.640 vagas para 21 órgãos federais. São mais de 2 milhões de pessoas inscritas para o exame em 228 cidades brasileiras. E como você bem falou, é preciso estar atento no que levar e no que não levar também no momento da prova. Mas para dar algumas dicas para os concurseiros de plantão, a gente convidou o Daniel Araújo, que é professor de português, está aqui ao meu lado. Daniel, seja bem-vindo à nossa programação. Eu comecei aqui falando sobre o que levar, o que não levar, o que estar atento na hora da prova. Qual é a recomendação, Daniel? A recomendação, nesse momento que antecede a prova, é você, primeiramente, ficar focado no seu descanso. Então, a gente sabe que uma rotina bem intensa de estudos durante esse período, certo, deixa o candidato muito cansado. Então, é melhor que ele relaxe um pouco, né, para a mente ficar boa e ele poder colocar todos os seus conhecimentos em prática na prova no domingo, certo? O que não pode esquecer no dia da prova? A documentação também, né? Isso, a documentação, caneta, na verdade. Então, essas coisas, o documento justamente para ele poder, né, se for acionado, para poder utilizar, né? Daniel, na hora da prova, às vezes estou lá, estou nervosa, deu um branco, tem algum bisu, alguma tática que eu posso ali estar usando para me acalmar o pessoal de casa? Olha, eu creio que é assim, ele tem que, o candidato, né, ficar intensamente focado ali nas questões, mas vai haver um momento durante a prova e que ele vai fazer, digamos que, uma certa viagem mental, né, porque o cérebro começa a descansar, é algo natural, certo? E aí ele tem que buscar algum refúgio, né? Se bater um estresse intenso em que ele esqueça o que ele estudou, então eu aconselho ele começar a procurar lembrar coisas boas do seu cotidiano para que ele depois retorne à prova e volte justamente a pensar naquilo que ele estudou para arrebentar na prova, tá bom? Alguma dica para otimizar o tempo, por onde começar a prova? Olha, para começar a prova, eu creio que é importante ele trazer para frente as disciplinas que ele tem mais domínio, né, porque aí o candidato fazendo essas questões, ele vai se estimular bastante, né, ele vai acreditar que quando chegar lá naquelas questões mais difíceis para ele, a prova já está boa, né, na mente dele, ele vai criar esses pensamentos. Então, quando chegar nessa parte aí, então eu creio que ele vai se sobressair. Diferente se ele pegar logo a disciplina que ele não tem um certo domínio, ele vai criar o processo contrário. Então, ó, vai pensar em desistir, que não é o caso, né, você tem que estar bem, certo? E tem que ter uma estratégia para fazer a prova, tá certo? Tá certo, então, dicas valiosas. Obrigada, viu, professor? Você aí de casa que acompanha o Conversa Franca, agora está sabendo como fazer, né, como lidar com esse momento de tensão no momento da prova. Então, boa sorte para todos os candidatos. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Natália. A gente agradece também as dicas do professor. Pessoal, nada de pânico. O que você já estudou, tá aí, não vai esquecer. A gente torce para isso, mas a gente entende a pressão também. São mais de 6 mil vagas para este concurso. É chamado de Enem dos concursos. Só no Piauí, quase 40 mil pessoas estarão fazendo prova neste domingo. E a gente deseja a esse povo todo muito boa sorte.